Pessoal, desculpa, a live caiu. O meu celular não tava nem 10% e desligou. Ai, que raiva desse celular, desligou. É iPhone, tá vendo? É uma porcaria, vou te falar. Tinha que ser um novo. Então, gente, eu vou gravar aqui um vídeo e vou mandar já pra vocês, já pra não ficar assim no ar, né, no vácuo, vocês ficarem no vácuo. Eu ia falar sobre a parte profissional, então depois eu vou sentar e gravar um vídeo com calma, falando da parte profissional, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero agradecer vocês por estarem no canal, né, queria pedir pra vocês clicarem no link da Amazon. Todos os vídeos tem link da Amazon, esse aqui só vai ter quando eu editar lá em casa, eu coloco o link da Amazon. Lá você compra tudo. É, o que você quiser comprar, você vai estar me ajudando, porque o canal não tem a monetização ainda, né, só quando juntar 100 dólares que eu recebo. E como ele tá no começo, com poucas pessoas no canal, então ainda não, eu não recebo. Lá você compra o que você quiser, o que você vai precisar, você pega o link dela e você procura. É que nem Mercado Livre, né? Te dá um link e você compra. Não, é que nem Shopee. É que nem Shopee, né? Então, aí já ajuda muito o canal, tá? Também queria convidar vocês, mulheres e homens também, a conhecer o meu outro canal, que é Fabiana Guevara de Volta ao Lar. É um canal onde eu coloco resenhas de produtos, onde eu falo sobre dona de casa, né? Eu comecei a falar de Indaiatuba naquele canal, aí eu migrei pra cá, pra fazer um canal só pra falar sobre Indaiatuba. Qual que tá o nosso vídeo de quando a gente formava apartamento lá? É, os primeiros vídeos que eu coloquei é do apartamento, então vocês vão ver lá. Até a atualidade tá bem... É, muito ruim no começo com o celularzinho velho, aí a gente foi melhorando. Então, assim, queria pedir pra vocês se inscreverem lá no canal, Fabiana Guevara de Volta ao Lar, tá bom? Já me ajuda bastante também. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, depois eu vou gravar um vídeo lá na decoração de Natal, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Amém. Até a próxima.